Bora, bora! Irlanda, Angola, Angola... Quem tava assistindo a batalha... Agora é Jorginho vs Spratz. Pô, a milzão tá bom demais com 15 anos, viado! Pô, se nós tivéssemos ganhando milzão com 15 anos, eu vou falar pra tu. Pô, a gente tinha gastado em puta. Brincadeira! Com 15 anos eu não namorava ainda, tá de boa. Pra usar a droga, né? Usar a droga não, porque... É um pouco de salada e um pouco de droga no canal do hospital. Opa, agora vai. É um pouco de droga e um pouco de salada. Que isso, Paulino? Não adianta falar, eu já disse. É necessário fazer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Eu creio. Vai morrer ou vai matar. E vem... Vai! Quero vir, hein? Ah! É pra comprar todinho. Menino é criança. Porra, 15 anos, né, velho? Destaque da Zil. Nem sabia que eu tinha uma Zil. Mas eu tô aqui só pra arrepiar a sua pele. É hoje o que o destaque da batalha da Zil vai tomar um balco quebrada na Zil. Vai! Você não entende o que eu faço? Destaque da Zil. Nem sabia que eu tinha uma Zil. Olha como que eu trago. E sempre faço rima. Mas tá olhando na sua retina. Faço mente, nós te assassina. Tá mandando muito bem, não, Sprass. Tá bom! Meu Deus! Nossa, mano! Ô, 15 anos! O moleque tá assistindo anime pra caralho, irmão. Tá maluco, porra? Você vai amassar o cria da Zil. Sinceramente, essa tensão. Eu vou bater agora nesse cuzão. Você vai amassar o cria da Tiradentes. Quero ver, meter a cara e vão com a sua disposição. Vai, calma! Calma lá, tem só mais um verso. É melhor que você chegar... Vai, calma! E hoje sua cara é de taxa, eu tô vendo como tá ficando. Não é cara de taxa, eu tô vendo como tá ficando. Moleque é bravo, hein? Você tá até um idiota, né, então? Que fez nenhum, você não tá sério. Eu te recomendo fazer um ioga. Já, e você me entende. Agora, você tá de mentira. É, tem uma risadinha, hein? Tem alguma coisa. Caralho, Marcelo. Quinze anos, cara. Nossa, mano, eu tenho 25. Nossa, mano. Nossa, que bosta. Ele errou, cara, que merda. Que bosta. É, cara. Cavaleiro de ouro. Não, não é cavaleiro de ouro. Você sabe que isso é uma platique. Cavaleiro de hoje, eu te vejo como um al economics. Eu sou o Tocentere, eu não sou o que eu quero ser o chipre. Puta que pariu. Sério, um a zero gostoso, mano. Não tem nem como. Não é possível. Os pratos ele é foda, mano. Ele rima pra caralho. Mas... Deu não. Tô bem. Tô bem. Ele já levou, não tem nem como. Jorginho. Moleque é zica, caralho. Porra, mano. Os pratos eu conheço já. Já vi várias batalhas dele, tá ligado? Ele manda bem pra cacete. Ele não tá tão bem aí agora, né? Mas é que o Jorginho dominou. Jorginho dominou, dominou, dominou. Jorginho é de óculos. Isso, Paulera. É o de óculos. É, porra. Quinze anos não, moleque. Olha a lata dele, mano. Tem quinze anos, moleque, pô. Coloca a mãe dele, cara. E a mãe dele tá junto. É muito foda, velho. Eu achei do cacete, mano. Rafinha que me falou, tá ligado? Eu não assisti essa última aldeia. A Rafinha falou que quem ganhou foi o moleque que foi a primeira vez, quinze anos. Eu fiquei interessado. Falei, ah, vou fazer... Opa, Johnny Boy! Johnny Boy, Johnny Boy! Tudo bom? Ó, peraí, calma lá. Vamos ver o Jorginho, vamos ver o Jorginho. Moleque aqui, ó, quinze anos de idade, tá? Quinze anos. Peraí, quinze anos. Tem quinze anos de que ano? Quanto que ano que ele nasceu? Nós estamos em dois mil e vinte e dois. Tira dois. Beleza. Eu tiro quinze pra trás, ficaria dois mil e cinco. Dois mil e sete? Puta merda, cara. Dois mil e sete? Eu já tinha dez anos de idade. Porra, faz todo sentido. Se eu tenho vinte e cinco, moleque... Porra, mano. É por isso que eu tô fazendo biologia, beleza, galera? Porque eu sou burro pra caralho mesmo na matemática. Bora seguir. Eita, porra! O Spratz, ele tá rimando bem, velho, só que ele não tá conseguindo encaixar aquela punch, tá ligado? Pro pessoal... Uou! Tá ligado? Aí não tem jeito, velho. É foda. Orochinho! Eita, porra! Agora sim. Deu a primeira punch, mas Jorginho já deu duas, né. xingou a mãe nossa senhora cara, esse moleque é zica mesmo eita porra 2x0, 2x0, 2x0 é isso, Jorginho Jorginho, garantindo a última vaga pra semifinal é, o moleque tá na semifinal rapaziada é, o moleque tá na semifinal